Então peraí, acharam que o Dennis não ia brotar O Mix convocou, olha como nós tá Tô quebrando barreira junto com esse som Pra ver as novinhas jogar o bundão Que eu tô de biz, ela joga Trás uma calampa, ela se solta Fica a vontade gostosa Ao som do grave, pode balançar Desce, desse jeito me enlouquece Fica a vontade, cê tá com o Mix Se a sua bunda acompanhar o grave dele Pode pra que for bem mais um hit Desce, desse jeito me enlouquece Fica a vontade, cê tá com o Mix Se a sua bunda acompanhar o grave dele Pode pra que for bem mais um hit Pode pra que lanchei mais um hit Então peraí, acharam que o Dennis não ia brotar O Mix convocou, olha como nós tá Tô quebrando barreira junto com esse som Pra ver as novinhas jogar o bundão Eu tô de biz, ela joga Trás uma calampa, ela se solta Fica a vontade gostosa Ao som do grave, pode balançar Desce, desse jeito me enlouquece Fica a vontade, cê tá com o Mix Se a sua bunda acompanhar o grave dele Pode pra que for bem mais um hit Desce, desse jeito me enlouquece Fica a vontade, cê tá com o Mix Se a sua bunda acompanhar o grave dele Pode pra que for bem mais um hit E aí, Godó, explode fã Tá lançando só pedrada Pega o Mix O moleque dos hits Pode vir que eu já tô de capacete E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó, explode funk Tudo em um só canal Não, não, não